Mas eu nunca fiz força pra ser sertanejo. É, você encostou nessa turma como? Você tava lá no Rio e tal, como é que você aproxima desses caras? Você falou, pô, conheci o Peão Carreiro, chegou em mim. Como é que você vai pra esse mundo? É assim, eu fiz uma música chamada Seu Amor em Detudo em homenagem a um irmão meu. Ele tava separado da mulher. Acho que na época ainda era namorada. Então ele saiu de casa, não, a mulher, e ia dormir lá na minha casa. E na sala, no sofá, ele chegava, daí tava lá, todo bêbado. E um dia eu acordei de madrugada, fiquei olhando pra ele e falei, poxa, imaginei ele reencontrando a mulher, mas eu sempre penso em cinema, eu sempre penso em coisa um pouco maior. E imaginei os dois se encontrando num ponto de ônibus, entendeu? Ele com uma capa de chuva dessa de plástico rasgada, ela com uma sombrinha, com uma marmita, coisa Brasil. E aí imaginei essa cena, muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mais jovem, cheia de vida. Se você vir, observar, é um diálogo de filme. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome, mesmo meus dedos me traem e diz com seu telefone. É a minha cara. Eu mudei a minha cara, mas por dentro eu não mudo. Entendeu? Eu fiz essa música. Botei essa música despretensiosamente atrás de uma música que eu levo a sério, que eu pedajo. Essa é uma letra, até 81 é a história da minha vida. E aí um dia há uma namorada do Marciano que tinha esse disco, Pedágio, que ela é apaixonada por mim. Então ela mostrou o outro lado pro Marciano. Aí que vem aquela história que deu seis milhões de views aí, eu contando a história. Fantástico aquilo, né? No circo, aquela chuva, aquele troço todo. É verdade essa história ou é roteirizada? É verdade, é verdade. Foi uma época que eu voltei de deputado. É verdade, tem gente que não sabe que você foi deputado. Fui, uma desgraça, um péssimo deputado. Mas a pior coisa da minha vida, atrasou a minha vida. Tudo, tudo e tudo. Tem histórias maravilhosas de deputança. E acabei no circo, cantando no circo, fazendo excursões com uma caravan. Caravan 78, amarela, que eu andei o país naquela caravana e tal. Enfim, estava nesse circo. O João Mineiro vai lá e o Marciano, querem gravar uma música. Eu pensei que eles fossem falar, me dá um dinheiro aí, que coisa assim. Aí eles falaram, essa música, eu nem lembro direito a letra. Ah, não, deixe nós gravarmos. Pronto. Sai de lá, eufórico e tudo. E aí foi com... Eu falei, putz, como é que pode? Eu nem lembrei que eu tinha dado a música para eles. Eu estava pensando na minha vida. Que é uma coisa, principalmente depois dos 80, então que você é um ser completamente descartado. Você vê na internet, todo dia tem remédio, remédio, tratamento, isso aqui para velho. Só que velho para todo mundo é até os 75, 80. 86 anos, como é o meu caso, não tem importância nenhuma. É um fenômeno mesmo. 95 anos. Nossa, está lá no Oiapoque. Com a visitação. Enfim, é isso aí. E você, essa música estoura. Obrigado por estar falando de música, viu? Eu gosto muito. Você falou do Seu Amor, Ainda é Tudo, mas ainda ontem eu chorei de saudade também e vem na sequência de mega sucesso do João Mineiro e Marciano. Na verdade, essas duas músicas fazem o sucesso deles nacionalmente. Ainda ontem eu chorei de saudade, principalmente, não há um boteco no Brasil inteiro onde não está tocando essa música hoje. Não agora, mas de noite está tocando. Tem alguma história? Não tem um artista desses que faz shows grandes aí, incluindo Simara, Simeone, esse povo tudo aí. todo esse pessoal termina o show com um pupurrizinho e tal, Ainda ontem eu chorei de saudade. Essa música, hoje, ela me emociona muito. Muito. Eu começo a cantar porque o Maestro Caram incluiu uma frase de cordas que eu... É de matar. Eu me emociono com um compasso, assim, entendeu? Mas essa música foi sem nenhuma inspiração. Nenhuma? Nenhuma. Eu estava na casa do Maestro Otávio Basso que fazia arranjo para todo mundo. Ele era muito criativo, ele criou um som para o... para o... Leandro Leonardo, que era aquele duetinho de saxofone, para o Amado Batista, um tipo de som. O Amado é muito bom nisso. O Amado é um cara pouco respeitado, é muito bom nisso. De criar frases. Aqui eu quero uma passagem de guitarra, bom, então, um tom do jeito simplão dele. Mas o Otávio Basso, ele deu personalidade nos arranjos a muitos artistas, inclusive a mim. Eu estava na casa dele e ele falou, faz uma guaranha aí para o meu sobrinho lá de Rio Claro, faz favor, está me enchendo o saco. E eu tinha um violão pequeno e aí eu fiquei na sala e falei, faz uma guaraninha, então, comecei menor, que aliás, só eu comecei menor, todo mundo comecei no maior. E tal, e tal, e tal, e gravei numa cassetezinha, deixei ele lá, tá vindo, tá aí a música e tudo. Os sobrinhos dele não gostaram da guaranha. E o marciano foi lá um dia para encomendar um arranjo, falou, o que é essa fita do Márcio Franco? Ele já tinha gravado o São Mornei tudo. Ah, é uma guaranha que o meu sobrinho, não sei o que, não sei o que. Ah, vou levar isso aqui. Pronto. Aí, um dia lá, eu tô escutando um rádio, tá um marciano cantando e o resto da história, vocês sabem, né? Que inacreditável o que ela virou, foi virando com os anos, né? E essa geração que chegou fez mais sucesso ainda com a música, né? Ela estourou como se ela tivesse estourado de novo. É. É uma coisa muito impressionante, né? É, posso estar muito errado. Mas durante muito tempo, você tem uma queda para a valsa nos seus refrões? Porque parece que todos se deixar, se você tirar a voz do cara, todo mundo tem um. Todo mundo tem uma valsa no coração. Todo mundo. Porque era a primeira música do mundo, né? Se você pegar o André Rieu, se a pessoa parar e prestar atenção, chora sem parar. Porque é da Nube Azul a música mais bonita do mundo, portanto, que foi a música para representar a Terra, o planeta, né? E eu sou muito inspirado pelos melodistas, por Chopin, Beethoven, Puccini, ainda ontem, nunca mais vou te esquecer, tudo. Mas isso é, eu, graças a Deus, eu sou valsa. Porque você falou que ainda ontem chorei de saudade de uma guarânia, mas no refrão ela dá uma valseada, não dá? Ou estou muito errado? Mas a guarânia é uma valsa. Aliás, ninguém sabe, nenhum desses professores de MPB, de MPB, essas coisas, tudo aí, ninguém sabe que a música do Brasil é guarânia. O resto é importação. Tudo veio da África, veio da Inglaterra, veio da Holanda, da Itália, e tudo. Mas a música do Brasil é guarânia. quem te ensinou isso, Moacir? Um dos maiores compositores do mundo, chamado Taiguara. Taiguara foi um puta amigo meu. E ele me contou. Teve um pedaço. O pai dele era um pesquisador, tocava banda União. E ele teve uma região do Brasil que incluía Bolívia, Paraguai, o oeste de São Paulo, Mato Grosso, o norte da Argentina, chamava Guarânia, a terra dos guaranis. E a música era essa. Aliás, todo mundo fala mal de guarânia e não sabe tocar guarânia.